Ah, velho, eu vou te usar um bagulho mais dramático. O player caiu, certo? O player dá só o que caiu na minha frente. Pode ser que possa acontecer no campeonato. O player caiu, eu vou lá e mato ele. E aí, é f***. Tipo, eu não... Tu vai continuar matando... Tu vai matar o cara, literalmente? Não vai pausar o game? Não, eu não. Jamais. Mas eu acho que aí são... Não, mas aí são situações, como que eu posso dizer? Que não são iguais. Porque, tipo assim, se a Riot vira e fala... Peraí, peraí, peraí. Eu preciso voltar, preciso voltar. Mas eu tava... Eu ainda tô no Zap resolvendo problemas. Beleza? Beleza? Vamos voltar, peraí. Quando foi que o Titan deu o exemplo? Que isso... Eu acho que isso foi permitido. Então, tipo, fé com fé. Bota fé. Ah, então tu tá me falando assim... Isso aí é a mesma coisa que um... Ah, velho. Eu vou te usar um bagulho mais dramático. Acho que o player caiu, certo? O player da Solo Kill caiu na minha frente. É, vá, pô! Pode ser que possa acontecer no campeonato. O player caiu, eu vou lá e mato ele. E aí... É f***. Tipo, eu não... Tu vai continuar matando... Tu vai matar o cara, literalmente? Não. Ah, na Solo Kill a gente faz. Não me caça, não. No competitivo é outra parada. No competitivo é outra parada. Na Solo Kill a gente mata. Causa o game? Não, eu não. Jamais. Mas eu acho que aí... Causa o bagulho tão fraco. Não, mas aí são situações... Como que eu posso dizer? No campeonato, beleza. No campeonato, assim... Até em treino, às vezes a... A pessoa cai. Tipo, assim... Tu vê que o cara começou a andar assim... Às vezes você pausava, tá ligado? Isso aí, beleza. Em treino, em competitivo... Existe fair play. Existe fair play. Que não são iguais. Porque, tipo assim... Se a Riot vira e fala... É um bug? É um bug? Era um bug, de início. Não significa que não é um bug, Minerva. Mas eles permitiram. É porque, tipo assim... O que? É uma falta de caráter no caralho. Tu usa a porra do bug? Não, olha só. O que é definido se é um bug ou não? Para mim, é a empresa do jogo. Porque a partir do momento que eles quiserem manter isso como feature, né? E deixar lá... Não é bug. E daí, tipo... Tanto faz, tanto fez. Quem usou? Entendeu? Para mim. Para mim. Tá ligado? E olha, Doggy, que seria fácil para mim ficar do seu lado. Eu tô falando para você... É feature. Eu tô falando para você do fundo do coração, tá ligado? Não, Doggy. De boa. Tu pode usar. Tu não deixa de ser um porra do bug. Não. Não, cara. É porque a Riot permitiu... Ah. Tu continua sendo um porra. Tu tá usando a porra de um bug para ganhar a partida. Tá. Mas para você, o que define ser um bug? O que define, Eva? O que define ser um bug? Que peça de pergunta é essa, cara? Tu acabou de ver a porra do bug acontecendo. Não. Mas... Tipo, eu vejo sentido na Play, entendeu? Mas se você tá dentro do regulamento ali, guys... Tipo assim, se a Riot falou, olha, não usem... Se você não usa... Se a Riot te informa, cara, se tá tendo este negócio... A gente não vai dar remake nem nada... Vai do time usar ou não. Aí você entra numa parada muito subjetiva de ética, né? Tipo, de... De... Vai ter gente que vai ler a parada de um lado... Vai ter gente que vai ler a parada por outro lado, tá ligado? É um bug? É. E aí vai ficar muito a critério da pessoa, tá ligado? Pô, vai muito critério. Mas se o time quiser usar... Se não tá quebrando nenhuma régua, deixa o time usar. Arque com as consequências positivas e negativas da parada. Conseguência positiva, tu pega uma T2. Tu pega 700 de gold. A consequência negativa, o pessoal vai te julgar a partir disso, tá ligado? É um terreno meio... Meio... Meio paia mesmo, velho. É um terreno meio paia ali. Minerva, se eu tivesse perdido, se eu tivesse perdido, eu não tava nem aí, Minerva. Mas eu ganhei. Porque eu ganhei, eu já fiquei bolado, entendeu? Porque se eu tivesse perdido, eu não estaria nem aqui reclamando. Mas eu ganhei desses filha da p*** usando a p*** do bug, entendeu? Eu tinha Herod na minha mão várias situações ali com o Herod na mão no Z1 bug. Até porque você também não sabia, né? O Cacá sabe, cara. Desculpa, é porque eu não poderia perder a oportunidade só. My bad. Chat, o que vocês acham, moralmente falando, em termos de caráter? É de boa ou não? Porque, tipo, no fundo eu também entendo o que o Titã está falando, tá ligado? Eu não acho que ele está errado em ficar p***, mas eu também entendo o lado da Cage. Eu seria um péssimo juiz, eu acho, Dog, porque eu não saberia... Eu acho também que você seria terrível. Eu seria, eu acho. Ah, não é errado não, mano. Pode continuar usando bug, isso não significa que você é... né? Tá, mas agora vamos supor. Mundial, estamos contra a SKT. Se usarmos esse bugzinho, que é feature, a Riot permitiu, a gente ganha. Continua sendo p***, cara. Esse bug, mano, ó, Minerva, se mais pra frente isso for retirado, tu vai mudar tua opinião? Se, no caso, for retirado, ele está falando que vai ser considerado um bug. É isso? Sim. Não. Ele está falando retirado, foi corrigido o bug. Porque se for corrigido, o bagulho não acontecer mais, aí já a coisa não é mais um tópico. Não, não, depende, não. Porque, olha só, o que acontece, eu fico baqueado porque a Riot deixou usar por isso. Não, não, calma, calma. Eu fico baqueado porque a Riot deixou usar. Minerva está sólido. Se a Riot falar, a partir de agora você não pode mais fazer tal coisa, você não faz? Fênix mandou cinco reais. Ah, Fênix. Lembra da panela do PUBG? Não. Inicialmente era um bug, ela tancar os tiros. DPS e a própria empresa tornou esse bug parte do jogo e acabou virando uma utilidade ao acessório. Não manjo, pai, não manjo direito como é que é, não. Primeiro que se ele faz isso e usa, ele vai ser punido. Assim, não é... Se ele usa um bug intencionalmente com a Riot falando, olha, isso é um bug e não faça, o perco, aí a Riot vai puni-lo, né? Não é, tipo, fora essa questão de ética e moral, etc, ele será punido como jogador. Seja ela multa, um crono break, isso pode rolar. E a Riot vira e fala, olha, a Riot, aí depois eles viram e falam, O que é isso, jubileu? Calma aí, mano. Calma aí. Ó, 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 aspas no jubileu. Se homicídio deixar de ser crime pela lei, significa que deixou de ser errado? Cara, calma aí, a gente tá jogando um jogo de fada, pai, ó. Eu vou jogar com um bigodudo, que ele dá um auto-ataque e a pessoa fica atordoada. Se outras três pessoas derem um auto-ataque também. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Segura, pai. Calma. Não é pra tanto. Se tu, tu, tu levou pra um, pra um caso de homicídio. Calma aí, mané. Calma aí, cara. Calma aí, respira. Bota a bola no chão. Depois a gente continua essa discussão aí, galera. Mas, ah, os nervos estão oriçados, hein, mané? Mas, não precisa comparar um bug de um arauto numa T2 com um homicídio, né? Aí você exagerou um pouco, mano. Aí você exagerou um pouco.